Ai, minha filha, Cleidinha, não quis casar comigo, eu fiz uma, a cachorrinha, olha, a minha filhinha, a gente mais bonitinha, vou dar o mingau dela, vou dar o nome dela, aqui, Cleidinha, olha, bebe, minha filha, bebe, minha filhinha, bebe. A minha filhinha, gente, a minha filhinha, a minha meninozinha, a minha filha, olha, você quer pegar a minha filha do cachorro sem vergonha, olha aquela bichinha bonitinha, vou casar com ela aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.